Música Cale-se diante dele a terra Dobre os joelhos, cerdão as mãos Pois o Senhor é Deus, o Senhor é rei dos fortes Proclama agora, não dá! Não, não dá, sem Jesus não dá Não, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá Sem Jesus não dá pra viver, não dá Mais uma vez Não, não dá, sem Jesus não dá Não, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá Sem Jesus não dá pra viver, não dá Muito boa noite a todos vocês que acompanham o grupo de oração Jovens de Maria Através das nossas mídias sociais Nós estamos todos reunidos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Erga agora os seus braços como se pudesse tocar o céu E vamos juntos invocar a presença do Espírito Santo Sobre cada um de nós Rezemos fim de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai Senhor o vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Abraça o seu corpo por um instante E vá repetindo mentalmente Que sem Jesus não dá Definitivamente sem Jesus não dá E aproveite nesse momento agora Para apresentar a sua vida E o seu coração Diga pra Jesus agora Diga pra Jesus agora no mais íntimo do seu ser O que é que tem te fragilizado O que é que tem te perturbado Te preocupado O que é que está te amolando nos dias de hoje Ou talvez no dia de hoje Que te machucou Que te machucou Que te feriu Que te trouxe angústia O que é que tem acontecido Existe algum medo aí dentro do seu coração Medo da pandemia talvez Medo do desemprego Como o diácono bem disse Na Santa Missa Inúmeras as questões financeiras Aconteceram do ano passado pra cá Tantos sonhos paralisados Tanta coisa que estava programada Mas em tudo O Senhor permanece no controle Porque Ele É Deus conosco E Ele tem cuidado de nós Apresenta agora pro Senhor Tudo aquilo que tem te angustiado Toda a espera Tudo aquilo que você acha Que tem demorado Porque a gente é assim A gente tem ansiedade A gente vive Com excesso de futuro Como é que vai ser amanhã Como é que vai ser depois da manhã E ano que vem E por vezes a gente esquece De viver O presente E transbordar De Deus No presente Acreditando que verdadeiramente Ele tem cuidado de nós Quantas coisas Nós imaginávamos Que nós não conseguiríamos passar Ou viver E eis que nós estamos aqui 16 de fevereiro de 2021 Quantos de nós tivemos tanto medo No início dessa pandemia Acreditando que Será que eu vou pegar esse trem Eu não vou Será que eu vou sobreviver Você está aqui Para a honra e glória do Senhor Agradece Ele agora No mais íntimo do seu coração E vai dando louvores Pela vida dos seus familiares Por tudo que você tem passado Por tudo que você tem passado Porque você tem frequentado Tem buscado a Jesus na Eucaristia Tem participado do grupo de oração Entenda Não é por acaso E não é simplesmente Por um convite de um amigo É porque você só está aqui Porque disse sim ao Espírito Santo Porque é Ele que nos atrai Para a presença do Cristo Que bom que você veio Que bom que você tem participado Que bom que você tem abrido O seu coração Para Jesus E para Nossa Senhora Com o título de Rainha da Paz Então se você precisa de paz Dentro do seu coração Eis que você está no lugar certo Nós somos jovens de Maria Maria Rainha da Paz Peça agora A Nossa Senhora Eleve o seu pensamento A ela agora E peça Que o manto sagrado de Maria Envolva você agora E se você pode Sinta Esse manto sagrado Sobre você Te cobrindo Te cuidando E te enchendo De paz Visualiza o manto de Maria Agora envolvendo Lá na sua casa Toda a estrutura E todos aqueles Que lá estão Imagina o manto De Nossa Senhora Cobrindo o seu ambiente De trabalho As pessoas com quem você convive Eis que a Rainha da Paz Enche-nos Enche-nos De paz Transborda o nosso ser De amor E de paz Canta-se em seu coração Não, não dá Sem Jesus não dá Não, não dá Sem Jesus não dá Pra viver Não dá Sem Jesus não dá Pra viver Não, não dá Deixa que o Espírito Santo Não, não dá Não, não dá Não, não dá Sem Jesus não dá Pra viver Não, não dá Mas que confiam Nos que confiam no Senhor Escuta isso São como os montes Que não se abalam Que não se abalam Mas permanecem Mas permanecem Para sempre Como em volta de Jerusalém Estão os montes Estão os montes Assim é o Senhor Assim é o Senhor Em volta do teu povo Em volta do teu povo Autoridade e poder Autoridade e poder O domínio em tuas mãos O domínio em tuas mãos Pois o Senhor é Deus O Senhor é rei dos povos Cale-se diante dele Cale-se diante dele A terra Dobre os joelhos Ergam as mãos Pois o Senhor é Deus Pois o Senhor é Deus O Senhor é rei dos povos Proclama que não dá Não, não dá Sem Jesus não dá Não, não dá Sem Jesus não dá Pra viver Não dá Sem Jesus não dá Pra viver Não dá Não, não dá Sem Jesus não dá Não, não dá Sem Jesus não dá Pra viver E foi aquilo que Nossa Senhora disse em Boda de Cana Fazei tudo o que Ele vos disser Maria nos aponta para o Cristo E com Ele nós somos mais que vencedores Fazei tudo Fazei tudo o que Ele vos disser Não, não dá Sem Jesus não dá Não, não dá Sem Jesus não dá pra viver Não dá Sem Jesus não dá pra viver Não dá Só as vozes, vocês, vamos? Não, não dá Pode ser melhor do que isso Não, não dá Sem Jesus não dá pra viver Sem Jesus não dá pra viver Estenda suas mãos agora em direção ao diácono José Geraldo E de fato sem Jesus não dá Que Ele seja agora coberto pelo sangue de Cristo Que cura, que salva, que liberta Que toda unção que só pode vir de Deus Esteja sobre a vida desse irmão tão amado Desse irmão tão querido e de toda missão Que a Ele foi confiada E que tudo o que o diácono disser essa noite Não seja nada mais e nem nada menos Daquilo que Deus preparou Para cada um de nós Aqui na igreja Em casa A todos que vão acompanhar ao vivo E aqueles que vão participar desse grupo posteriormente Que o Espírito Santo de Deus Toque a sua vida nesse instante José Geraldo A toda a sua família E a cada um de nós Que a Virgem Maria, Rainha da Paz Envolva-nos com seu manto sagrado Trazendo toda a paz aos nossos corações Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Vai profetizando agora Que sem Jesus não dá Cantando firme no seu coração Não, não dá Sem Jesus não dá Não, não dá Sem Jesus não dá Pra viver Não dá Sem Jesus não dá Pra viver Não dá Não, não dá Sem Jesus não dá Não, não dá Sem Jesus não dá para viver, não dá, sem Jesus não dá para viver, não dá, e vai tendo essa certeza no seu coração, e já vamos clamando o Espírito Santo de Deus, que esse Espírito Santo de Deus, Ele possa repousar sobre cada um de nós, vai sentindo a presença dEle, vai deixando o Espírito Santo de Deus, invadir a sua alma, invadir o seu ser, a você que está em casa, já vai sentindo essa presença, e já vai pedindo seja bem vindo Espírito Santo, tu és bem vindo Espírito Santo na minha casa, tu és bem vindo Espírito Santo na minha família, tu és bem vindo Espírito Santo neste lugar, a você que está em casa, já está até de pé pedindo, e a você que aqui está, vai pedindo Espírito Santo, tu és bem vindo, tu és bem vindo na minha vida agora, vai sentindo essa presença dEle, e nessa canção, vai tomando posse dessa graça, nós recebemos Ele no nosso batismo, e somos parte dessa igreja, essa igreja peregrina, no qual nós apanhamos tanto, mas estamos firmes na fé, vai pedindo esse Espírito Santo de Deus, vai pedindo esse Espírito Santo de Deus, essa presença... você é bem vindo aqui, você é bem vindo aqui, a casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim... me esvazio de mim... vai pedindo com toda autoridade, com a sua alma... sopra teu vento... sopra teu vento... e a cantarala chover... toma o teu trono... vem reinar... nós queremos te ouvir... nós queremos te ouvir... você é bem vindo aqui... você é bem vindo aqui... vai levantando a sua mão mais alto que você puder... a casa é sua... pode entrar... me esvazio de mim... me esvazio de mim... me esvazio de mim... toma o teu trono... vem reinar... nós queremos te ouvir... nós queremos te ouvir... Jesus... essa casa é sua casa... nós deixamos... ela pra você... com os arrepios... Jesus... vai pedindo... essa casa é sua casa... nós deixamos... ela pra você... Jesus... essa casa é sua casa... nós deixamos... ela pra você... Jesus... essa casa é sua casa... nós deixamos... ela pra você... pode ser melhor... mais forte ainda... vai pedindo... essa casa... essa casa é sua casa... nós deixamos... ela pra você... Jesus... essa casa é sua casa... nós deixamos... ela pra você... Jesus... e agora nós vamos... pedindo a Ele... que apareça... essa casa... nós deixamos... ela pra você... Jesus... apareça... que o teu nome... cresça... enche este lugar... enche este lugar... apareça... que o teu nome... cresça... vem... me incendiar... vem... me incendiar... apareça... que o teu nome... cresça... enche este lugar... enche este lugar... enche este lugar... enche este lugar... você é bem-vindo ali... onde tem tanta discórdia... onde as vezes tem até falsidade... você é bem-vindo na minha casa... Espírito Santo... vai incendiando... essa casa... e vai incendiando... e vai incendiando... essa casa... irlé... até mal... e assim como as muralhas de Jericó, elas vão cair na sua casa agora, essa muralha que está impedindo a sua casa de receber a graça, nós vamos cantar sete vezes, essa casa é sua Senhor, essa casa é sua, e a graça vai acontecer neste lugar, e vai cantando em direção a sua casa, essa casa é sua, nós deixamos ela para você, Jesus, segunda vez, essa casa é sua, nós deixamos ela para você, e a terceira vez, Jesus, essa casa é sua, nós deixamos ela para você, e as muralhas já estão começando a tremer, vai pedindo, essa casa é sua, nós deixamos ela para você, sexta vez, essa muralha vai cair em nome dele, Jesus, essa casa é sua, nós deixamos ela para você, sétima vez, cai muralha, em nome do Senhor, essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você, e apareça lá Senhor, vai aparecendo nesta casa, Senhor Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar, apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, 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 E os anjos Vai visitando a sua casa Nossa senhora vai passando Agora dentro da sua casa Vai sentindo essa presença É a presença dos anjos Lavando a sua casa E você que está em casa Já vai sentindo essa presença Toda a milícia celeste Neste lugar Muito obrigado Senhor Santo anjo do Senhor Me guarde Podemos assentar um pouquinho Por favor A palavra de hoje Meus irmãos Primeiro João Capítulo 3 De 1 a 3 E olha que bonito Quando o Senhor Ele fala para cada um de nós Aquele discípulo amado Aquele discípulo no qual Jesus na cruz Olhou para ele e falou assim Cuida da minha mamãe para mim Cuida dela Não deixa ela abandonada não E aquele discípulo amado Pegou Maria E esse mesmo discípulo Ele escreve para cada um de nós Vede com que grande amor O Pai nos amou Para sermos chamados Filhos de Deus E nós Os somos De fato Meu irmão e irmã Nós somos Filhos E filhas de Deus Somos Chamados A essa responsabilidade E quantas vezes Como filhos e filhas De Deus As vezes nós Fazemos tudo O contrário E é interessante Quando fala assim E nós Os somos De fato O mundo Não nos conhece Porque também Não conheceu O Pai Caríssimos Somos Desde já Filhos de Deus Embora Ainda não se haja Manifestado O que havemos de ser Seremos Semelhantes A Ele Purifica-se A si mesmo Assim como Ele É Puro Nessa noite Santa O Senhor Chama A cada um De nós A começar Por mim A esvaziarmos Das nossas Misérias E nesse Momento Eu convido A você A você Fazer O seu Exame O seu Exame De consciência Olha como Nós somos Chamados De filhos De Deus Talvez Nós fazemos Tudo O contrário De Deus Talvez Nós Verdadeiramente Não testemunhamos Não testemunhamos O Santo Evangelho Eu não sei Quantas vezes Você já duvidou De Deus Eu não sei De quantos Caminhos Você andou Que não Que não Te levou A Deus Eu não sei Qual foi A experiência Que você fez Nesse momento Algumas luzes Vão ser apagadas Aqui Talvez se você Estiver em casa Também Se quiser tirar Um pouco Da luz E se você Puder Na penumbra Volta Para O Senhor E vamos Reconhecendo Reconhecendo Aquilo que nos Afastou De Deus Talvez Meus irmãos Nós ficamos Até aqui Participamos Do grupo Comungamos O corpo Do nosso Senhor Jesus Cristo Mas talvez Fazemos Tudo errado Eu não sei Se você Já xingou Alguém Se você Já falou Um palavrão Aquele palavrão Pesado Para essa Pessoa Eu não sei Se você Como pai Mãe Você olhou Para o seu Filho Filha E falou Que não Vai dar Nada Que presta E talvez Hoje Está numa Situação Complicada Peça Perdão Senhor Eu não Sei se Você Fez Algumas Experiências Que te Afastou De Deus A palavra Os olhos Fechados E o coração Aberto Vamos Mostrar Que nós Estamos Arrependidos Talvez Nós Duvidamos Do milagre Que Deus Podia fazer Na nossa Vida Talvez Nós Duvidamos Da presença Dele E você Que está Vivendo Essa Depressão Você Está Meio Que Desacreditado Que parece Que o Senhor Não está Te tirando Dessa Ele Ele Te Tirar Nessa Noite Você Vai Sair Dessa Depressão Você Vai Levantar Dessa Cama Você Vai Ter Essa Vida Nova Talvez Você Já Plasfemou Até Contra O Espírito Santo De Deus E Nesse Momento O Que a Palavra Pede Para Que sejamos Puros De Fato Vai Diante Agora Das Suas Piores Experiências Vai Pedindo O Senhor Para Purificar O Seu Coração Você Que Tem Uma Dificuldade Enorme De Perdoar O Seu Pai Perdoa Ele Você Tem Uma Dificuldade Enorme De Perdoar Pessoas Da Frente Da Igreja Perdoa Você Tem Uma Dificuldade Enorme Com A Sua Mãe Perdoa Seu Já Me Mostra O Seu Coração Sangrando Você Chorando Muito Você Que Não Conversa Com Seu Irmão Com A Sua Irmã E Tudo Que Você Quer É Nesse Momento Pedir Perdão Vai Pedindo Perdão A Palavra Fala Purifica-se A Si Mesmo Vai Purificando Este Coração Talvez Você Aquela Pessoa Que Guarda Aquela Palavra Que Alguém Falou Para Um Dia Vomitar Na Pessoa N Coisas Vai Esvaziando De Si Agora Vai Esvaziando De Si Você Que Tem Muito Medo Vai Esvaziando Desse Medo Agora Você Que Tem Medo De Boneca Já É Adulta E Tem Esse Medo Vai Esvaziando Desse Medo Agora Vai Esvaziando De Tudo Que Te Afasta Dele Para Que Nós Possamos Ser De Fato Puros Assim Como Ele É Vai Esvaziando Agora Da Sua Tristeza Você Que Tem Uma Tristeza Profunda Porque Um Sonho Não Foi Realizado Ele Ainda Não Foi Realizado Mas Ele Ainda Vai Ser Vai Esvaziando Daquilo Que Um Dia Alguém Falou Que Você Era Incapaz Vai Esvaziando Que Tantas Vezes Você Falou Que Não Dava Conta Vai Esvaziando De Tudo Isso E Eu Não Sei Aquilo Que Te Faz Sofrer Só O Senhor Sabe Eu Não Sei Aquilo Que Te Causa Vergonha Diante Do Senhor Vai Nesse Momento Colocando Tudo Isso Para Fora E Você Que Está Em Casa Vai Esvaziando De Si Vai Esvaziando Você Que Está Chorando Muito Porque Uma Vez Tentou Fazer Um Aborto Mas Deus Não Permitiu Senhor Vai Ao Encontro Dessa Alma Agora Vai Ao Encontro Agora Do Teu Filho Da Tua Filha Agora Vai Ao Encontro Dessa Alma Que Chora Vai Tendo Misericórdia Senhor E Vai Nesse Momento Deixando Deixando Essa Dor Viratona Você Que Tem Uma Raiva Enorme No Seu Coração E Você Tem Uma Raiva Com Você Mesmo Porque Você Não Consegue Controlar Suas Atitudes E Quando Você Assusta Você Já Falou Você Já Magoou Vai Pedindo Senhor Agora Para Cuidar Do Seu Temperamento Você Que Vive A Dor Da Traição Você Que Vive Implorando Com Essa Pessoa E Essa Pessoa Está Traindo Ô Senhor Tende Misericórdia Dessa Alma Agora Tende Misericórdia Dessa Alma Agora E O Senhor Me Mostra Também Você Com Muito Medo De Perder O Emprego Que Você Está Passando Situação Difícil De Enfermidade E Essa Chuva De Benção Que Começou A Cair É Para Lavar A Impureza Do Nosso Ser É Para Lavar Toda A Impureza Agora Diante Da Chuva Meus Irmãos As Ruas Ficam Todas Lavadas Os Telhados Ficam Lavados Quando Nós Choramos Quando Nós Abrimos O Nosso Coração As Lágrimas Vão Caindo E Vai Nascendo Um Coração Novo Chambracandala 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 E Você Começou A Chuva Começou A Chorar Você Começou A chorar Peço Os Intercessores Agora Que Vai Intensificando A Oração Porque A Chuva De Benção Está Acontecendo Neste Lugar É Interessante Quando Eu Cheguei Aqui Tinha Uma Lua Lua Nova E Agora Neste Lugar Está Caindo Chuva Chambracandala Chambracandala E Acandala O Senhor Que Abre As Portas Do Céu Agora Para Falar Que Vai Lavar Você O Senhor Está Te Lavando De Toda A Impureza Na Sua Casa E Agora Você Que Está Em Casa Vai Começar A Chuver E Nesta Canção Você Vai Cantar Porque Você Espera É No Senhor Nós Esperamos É Nele Nós Esperamos No Senhor E Se Você Espera Nele Ele Aqui Está Ele Está Na Sua Casa Vai Agora Com Essa Chuva Que Cai De Bênçãos O Senhor Já Me Mostra Você Com Até Uma Vontade De Sair Correndo Para Chuva Correndo E Bailando Vai Agora Bailando Nessa Chuva De Graça E Se Você Precisa De Oração Levanta Sua Mão O Servo Vai Até Você Tomamos Todas As Medidas De Segurança Com Todo Cuidado Só Aproximamos Mas A Graça Acontece Assim Como Aquela Mulher Que Chegou Perto Do Senhor E Falou Com Ele Assim A Minha Filha Está Em Casa Doente Se Queres Pode Curá-la E A Mulher Ainda Falou Eu Quero Essa Migalha Que Cai Da Da Mesa E A Filha Foi Curada Nesse Momento Vai Sentindo A Presença Dessa Chuva De Benção No Senhor E Vai Cantando Para Ele Espera Nele Confia Nele Que Ele Tudo Fará Espera No Senhor Mesmo Quando A Vida Perdi De Ti Mais Do Que Podes Dar E O Cansaço Já Fizer Teu Vasco Vacilar E Você Que Está Em Casa Nesse Momento Alguém Vai Estar Aqui Intercedendo Por Você Mesmo Se A Solidão Teu Peito Machucar E Te Ter Vontade De Ir Embora E Tudo Abandonar Espera No Senhor E Nesse Momento Você Que Está Em Casa As Mãos Estão Voltadas Para Você Também E Vai Cantando Com Fé E Vai Pedindo Ele Há Um Deus Que Te Ama E Ele Tudo Pode Transformar Seu Amor Te Sustentará Espera Nele E Ele Tudo Fará Tudo Fará E Essa Primeira Parte Da Canção Ela Fala Para Você Nesse Momento Você Vai Ouvir Essa Letra Rezada Não Cantada E Você Vai Ouvindo Essa Letra E Quantas Vezes Você Pensou Em Desistir Quantas Vezes Você Pensou Em Até Tirar A Vida Quantas Vezes Você Pensou Em Desistir Do Casamento E Talvez Você Já Tentou Desistir Até Dos Filhos Mas Essa Chuva De Bensas Ela Está Caindo Sobre Você Agora Escuta A Letra Dessa Canção Espera No Senhor Mesmo Quando A Vida Pedir De Ti Mais Do Que Podes Dar E O Cansaço Já Fizer Teu Passo Vacilar Espera No Senhor Mesmo Se A Solidão Teu Peito Machucar E Te Der Vontade De Ir Embora E Tudo Abandonar Espera No Senhor Você Já Teve Vontade De Abandonar Tudo Mas Nesse Momento O Senhor Ele Lava Você Nesse Momento O Senhor Está Te Lavando Agora Você Vai Ouvir Essa Canção E Nós Vamos Rezar Para Você Para Que Toda Essa Maldição Pensamento Ruim Cai Por Terra Para Que Tudo Isso Toda Depressão Cai Por Terra Talvez Você Se Considera Fracassado Fracassada Cai Por Terra Em nome Do Senhor E o Senhor Me Mostra Você Que Quer Ajoelhar Você Que Quer Ajoelhar Que Dessa Canção Você Vai Fazer A Sua Oração De Libertação De Cura Joelha Humilha Humilha-se E fala Senhor Eu estou Aqui Estou Aqui Debaixo Desse Poço Caído Precisando De Ti Esperamos Nele E o Milagre Acontece Espera No Senhor Mesmo Quando a Vida Perdi De Ti Mais do Que Podes Dar Espera Nele E o Cansaço Já Fizer Teu Passo Vacilar E aqueles Que estão Enjoelhados Os Cervos Estão Rezando Para Eles Vai Colocando As Mãos Sobre Eles Mesmo Se A Solidão Teu Peito Machucar E Te Der Vontade De Ir Embora E Você Que Está Em Casa Enjoelhado Tem As Mãos Voltada Para Você Está Rezando Para Você Espera No Senhor E Os Servos Vão Ao Encontro Daquele Que Está De Joelho E Vai Rezando Para Eles Escuta Isso Há Um Deus Que Te Ama E Ele Tudo Pode Transformar Se Se Amor Te Sustentará Espera Nele E Ele Tudo Fará Tudo Fará E Este Deus Te Amo Muito Este Deus Te Amo Demais Candarala Candarala Xambara Candarala Candarala Xambara Candarala E O Senhor Me Mostra Você Está Com Uma Dor Estranha Está Meio Que Com Uma Dor No Peito E Está Doendo Muito Senhor Vai Curando Vai Curando O Senhor Me Mostra Você Que Está Com Vontade De Gritar De Gritar Um Grito Que Está Agarrado Na Garganta Vai Gritando Vai Gritando E Esse Espírito Imundo Vai Saindo Da Sua Vida E Esse Espírito Imundo Já Vai Dando Grito De Derrotado Está Derrotado Volta Para As Profundezas Do Inferno E Vai Soltando Esse Grito Vai Soltando Esse Grito Que Está Doendo Aí Dentro De Você E Esse Espírito Santo Já Vem Essa Brisa Ela Vem Essa Brisa Vem Porque Você Espera É No Senhor Nós Esperamos É Nele A Vitória Com Ele É Certa A Vitória É Certa Você Que Está Em Casa Já Vai Sentindo Essa Brisa Leve Do Espírito Santo Você Você Está De Joelho Pedindo Para O Seu Casamento Pedindo Para Sua Família Espera Espera No Senhor Tem Este Deus Que Te Ama Muito Estamos Confiamos Nele Espera No Senhor Há Um Deus Que Te Ama E Ele Tudo Pode Transformar Seu Amor Te Sustentará Espera Nele E Ele Tudo Fará Tudo Fará Canta Mais Uma Vez Bem Bonito Já Vai Tomando Posso Dessa Graça E Ele Tudo Fará Tudo Fará E As Luzes Já Vão Acendendo No Nosso Coração E Também Na Nossa Vida A Você Que Está Em Casa Já Vai Sentindo Essa Brisa Leve Essa Brisa Leve Do Espírito Santo Vai Sentindo A Presença Da Mãe Que Acolhe Vai Sentindo Essa Luz Para Iluminar Para Brilhar Na Nossa Vida Porque Diante Do Nome Dele Diante Do Nome Dele As Muralhas Todas Caíram Diante Do Nome Dele Toda A Tempestade Passa Diante Do Nome Dele Aquele Cansaço Aquele Desânimo Aquela Vontade De Desanimar Passou Diante Do Nome Dele Até Essa Pandemia Está Passando Diante Do Nome Dele Todas As Coisas São Renovadas Vai Nesse Momento Já Vai Agradecendo Porque A Palavra De Deus Fala Que Como É Necessário Sermos Puros Como Ele É Puro Como Ele É Santo Somos Filhos De Deus A Palavra No Qual Nos Ensina E De Fato Somos Filhos Amados Dele Deus Ele Não Abandona Nunca 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 Cantemos Diante Do Nome Dele As muralhas Todas Caíram Esse Mar Ele Está Sempre Aberto Porque O Senhor Está Na Frente Amém Vamos Ficar Todo Mundo De Pé É Para Cantar Essa Canção O Mar Vai Se Abrir O Mar Vai Se Abrir Pelo Nome A Igreja Atravessar Pelo Nome De Pés Enxutos Vão Estar Pelo Nome Pelo Pelo Nome De Jesus As muralhas Vão Cair Bem bonito igreja E a igreja vai falando Pelo Nome O Inferno Estremecer Pelo Nome Todo Mal Vai Sucumbir Pelo Nome Pelo Nome De Jesus Pelo Nome De Jesus Canta Igreja Canta Igreja Uma Nova Canção E Recebe Do Espírito Uma Nova Unção Pode ser melhor Nas palmas Canta Igreja Canta Igreja Uma Nova Canção E Recebe Do Espírito Uma Nova Unção E Agora Vamos ver Canta Igreja Canta Igreja Igreja Uma nova Canção E E Recebe Do Espírito Uma Nova Unção E E agora Estamos Se fosse o finalzinho Do rebanhão Como é que é Canta Igreja Canta Igreja Uma nova Canção Canta Canta a igreja, uma nova canção, recebe do Espírito uma nova unção. E agora, bem suave, canta a igreja pra gente encerrarmos, que depois daqui a pouquinho a gente já vai começar a entrar no clima da nossa Santa Quaresma. Canta a igreja. Canta a igreja. Uma nova canção. Solta a sua voz, igreja. E recebe do Espírito uma nova unção. E recebe do Espírito uma nova unção. E recebe, vai recebendo do Espírito Santo. E recebe do Espírito Santo. Essa nova unção. Uma nova unção. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, igreja. Dá uma salva de palmas pra Jesus. Amém. Podem se assentar enquanto o Tiago vem pra dar o testemunho do quadro. Eu quero dizer a vocês, eu falei no início do grupo de oração, alguns ainda não estavam. Sexta-feira agora, às 19 horas, o grupo vai entrar ao vivo, aqui da Igreja São Francisco, para o momento da Via Sacra, onde nós somos os responsáveis, né? Por conduzir. E no sábado, não se esqueça, às 18 horas, o grupo entra ao vivo, de novo, para o flashback. Ah, deixa eu falar, direcionado aqui pro pessoal das mídias sociais, porque aquela hora eu falei só com vocês. Quem tá aí no Instagram e no Facebook. Sexta-feira agora, às 19 horas, live, do grupo de oração, aqui da São Francisco, conduzindo a Via Sacra. E no sábado, nosso flashback do momento oracional, que foi conduzido no mês de janeiro. Nós vamos entrar ao vivo, às 18 horas, rezando o Terço Mariano. E encerrando o Terço, nós vamos pro momento das partilhas que nós tivemos, com a Santa Palavra. Não se esqueçam, vai colocar aqui? Nós vamos colocar aqui pra vocês, quem foi sorteada pra receber a visita de Nossa Senhora Rainha da Paz, virtual. A Milka, gente, a Milka, ela frequenta muito os Jovens de Maria. Até nessa pandemia, ela costuma vir. Hoje ela tá em casa, acompanhou tudo aqui através do Instagram. E ela já sabe que vai ter que gravar um testemunho pra gente, que vai ser postado no feed do nosso Instagram na próxima semana. Você vai ficar de máscara, né, queridinho? Porque eu vou compartilhar aqui, tá? Seu nome, seu bairro? É, Tiago, eu moro no Barringá. No Engá? Eu também, gracinha. Só tem bonito lá, né? Pois é. Tem mais alguém bonito? Do Engá? Ah, tá. Quer ver? Do Engá, quem mais? Uma salva de palmas pro povo do Engá, que é muito bonito, graças a Deus. Ô, Nilson, você também se levantou a mão, Nilson? Pois é. Conta pra nós a experiência. Primeiro, eu queria agradecer. A noite de hoje foi maravilhosa. Vi o grupo. Eu entrei pro grupo pra nunca mais sair, viu? Dá uma salva de palmas! Louvado seja Deus! Rã, glória! Ele é antigo e nosso, hein? É, no dia que eu recebi o quadro, né, das mãos da Thaís, foi uma noite maravilhosa pra mim, porque eu levei pra casa, fiz minhas orações na minha casa, passei por todos os lugares e quando eu fui dormir eu deixei no meu quarto, do meu lado, na minha cama e, gente, eu não consegui dormir. Não consegui. Eu olhava para o quadro, ele tinha uma luz, uma energia muito forte e passei a noite em claro. Foi quando amanheceu eu tive que ir trabalhar. Aí eu falei, não, vou ter que levar esse quadro comigo porque vai me dar sono, eu não vou aguentar trabalhar e, pelo contrário, nunca trabalhei tão bem na minha vida com a presença desse quadro. Ô, glória! Foi nisso, gente, que Deus tocou no meu coração. Eu falei, eu não posso deixar essa energia só comigo, não. Então, esse quadro, gente, percorreu mais 20 famílias, onde eu fui e levei na casa de cada um, sem a pessoa muito menos esperar, sabe? Uns recebiam saltitantes pulando, pulando e rindo, outros com uma lágrima no rosto. Então, pra mim, foi muito gratificante ter recebido esse quadro e eu só tenho a Deus a agradecer. Ô, menino, o Tiago foi falando e eu rupiano a nuca. Não é ela? A nuca, eu confirmo, rupiano tudo aqui. Vamos cantar Maria de Deus, Senhora da Paz, o refrão aqui? Porque ele vai caminhar e quem receber, gente, esse quadro... Peraí que eu vou falar. Cadê o terço, gente? Vai curando os terços, tudo que estava aí, ó. Pega aqui a sacola. Deve estar aí. Quem receber, recebe com muito amor a visita da Rainha da Paz na sua casa, iniciando o período de quaresma, né? Junto com a mãe. E lembre-se sempre. Pede à mãe que o filho atende, né? Assim? Ô, Togo, vem cá, meu filho, esse tom aqui é alto. E vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da Paz. E vem orando por nós, a Mãe de Jesus. E vem, 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 e vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da Paz. E vem, vem, orando por nós, a Mãe de Jesus. Teve bom ou não teve? Dá um glória a Deus! Amém, Jesus! Graças a Deus! Aqueles que não conseguiram, infelizmente, fazer inscrição, gente, amanhã tem Santa Missa. Entra lá no Instagram da paróquia, confere direitinho os horários, para que vocês possam participar. A missa transmitida vai ser de manhã ou da noite? De manhã, sete horas. Sete horas da manhã, através das redes sociais da paróquia, a missa de cinzas, tá, gente? Vai ser transmitida. Nós vamos finalizar, e aí nós vamos fazer o ofertório. Por que minha mãe está sacudindo ali, gente? Jesus tem que curar demais, né, gente? A luta lá atrás, quem mais? Quem está com o saquinho do ofertório, usa? A Luiz, usa? Beleza, então nós pedimos a vocês, por favor, que colaborem. Nesse momento, o ofertório vai ser, à medida que vocês forem saindo. Vamos ficar de pé? Não deixa de participar das coisas que estão sendo postadas no nosso Instagram. A gente precisa de um esquema que chama engajamento, né? Todo mundo sabe disso, a gente tem falado muito nisso. A gente precisa ir lá, curtir, comentar, compartilhar. Para poder ter engajamento, para que o Instagram, o Facebook, entregue o nosso conteúdo para o maior número de pessoas. Então, vamos acessar, por favor. Estenda a sua mão, vamos rezar juntos. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me oferece, bebe tu mesmo os teus venenos. Levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada, sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda milícia celeste. Que sejam dispersos seus inimigos e fujam da sua face todos que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Dá um sorriso com os olhos para o seu irmão, fala para ele até termina. Cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da Paz, e vem orando por nós. Amém. Amém.